Música 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 Pulo na loma, loma no coffee blunt de banana Tô de vídeo e fóssil, você não me engana Tô fazendo grana, almejando a fuma Fumando bacana em Copacabana As beat no prêmio pedindo pra chamar Mas só ela me fascina Gosto quando danço, jogando essa bunda linda Isso me alucina No quarto ela faz coisas que você nem imagina Vai, jogando essa bunda no bar Tá doida pra sentar pro pai Vai, o macaxi do Paraguai Mano, eu tô flying high Vai, jogando essa bunda no bar Tá doida pra sentar pro pai Vai, o macaxi do Paraguai